Ó, é praticamente uma slime instantânea, gente. Então vamos continuar mexendo. Salve, salve, família linda! Quem faz parte da família Novo Rosa vai entrar nesse vídeo aqui, deixando pra mim a sua receitinha de ativador caseiro. Tenho recebido nos últimos dias lá no meu Instagram. Por falar em Instagram, aproveita e já me segue lá e mande a sua receitinha via direct. Porque sempre que eu posto, eu respondo todos os meus inscritos. Recebi três receitinhas de ativadores caseiros, sem borx, sem água boricada, sem bicarbonato, sem tênis pé e sem sabão líquido e vim testar junto com vocês. O vídeo tá muito legal, mas antes da gente ir pro vídeo, se ainda não faz parte da família, já corre aí, se inscreve, ativa as notificações, deixe o seu like no vídeo e comente no vídeo, porque quem comenta no vídeo acaba aparecendo aí nos vídeos do canal. Sempre tem um vídeo e você pode estar aparecendo aqui no canal. Agora, deu de blá 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 e partiu testar esses ativadores. E para a primeira receita de ativador teste, eu vou usar hoje nesse vídeo essa cola Merkur. É uma cola da marca Merkur. Ela é uma cola branca. Então eu vou colocar um pouco da cola no recipiente. Ela tem uma consistência bem grossa. E não vou colocar corante, gente, pra não afetar aí no resultado. E agora eu vou testar esse ativador que muita gente me pediu pra testar, gente, que é o anil. Ele vem em pedrinhas e tem que colocar aqui de molho na água e esperar a água ficar toda azul. Então vamos colocar aqui o anil. E vamos mexer. Gente, será que realmente vai ativar essa slime? Eu tô bem curiosa. Então a água tem que ficar super azul. Então vamos mexer aqui. Eu espero que realmente dê certo essa receita e que a gente não perca a cola. Então deixa eu mexer muito bem. Ó, ele fica bem azul. E agora me pediram para ir colocando o anil dentro da cola e ir mexendo. Então vamos ver se realmente vai ativar. E aí E aí E continuamos mexendo. E, gente, ó, tá com cara de que não vai funcionar realmente, ó. A cola ficou super líquida. Então esse ativador aqui, o anil para ativar slime, ele foi simplesmente reprovado, gente, ó. Olha como ficou super líquida e não deu certo. Próximo ativador teste, então eu já estou aqui com o meu recipiente e vou continuar usando a mesma cola. Vou colocar pouca cola para não desperdiçar, esse tanto de cola está bom e o ativador teste que a gente vai utilizar é o CIFI, o CIFI cremoso. Ele possui cloro e muita gente diz que o cloro ativa slime e vários inscritos pediram para mim testar esse ativador. Então eu vou colocar um pouquinho desse ativador na água. Ui! E vou mexer, gente, ó. Ele é cremoso, então ele tem que diluir muito bem. Será que agora vai funcionar, gente? Estou bem ansiosa. Ó, ele diluiu e a água ficou esbranquiçada. Agora a gente vai colocar aos pouquinhos aqui e vamos mexer. E agora a gente vai colocar aos pouquinhos aqui e vamos lá. Não senti nenhuma diferença, gente, sério. Não senti nenhuma diferença mesmo, ó. Ficou super, super, super líquida. E agora vamos para a próxima receitinha de ativador teste. Eu espero que uma delas funcione. Próxima receitinha eu vou utilizar essa cola para EPA. Não é a cola clear normal. Ela é uma cola para colar EVA e isopor. Então eu vou colocar a cola toda no recipiente. E, gente, agora basta jogar água e a nossa slime vai ativar. Será, gente? Então eu tenho a minha água aqui da torneira normal e vamos fazer o teste. Joguei a água e agora vou mexer para ver se vai sair realmente uma slime daqui. Ó. Olha isso, gente. Parece que realmente ativa mesmo. Ó. Vamos mexer. Ó. É praticamente uma slime instantânea, gente. Então vamos continuar mexendo. E, gente, ativa de verdade. Mesmo. Ó. É quase que instantaneamente a gente tem uma slime, gente. Então eu vou colocar a mão aqui agora para ver se realmente vira slime e qual a textura que ela vai ficar. Então, gente, ó. Ela fica com uma textura muito boa. Muito boa mesmo, gente. Olha isso. Tem que espremer toda a água dela. Então vamos espremer bem a água. E, gente, ó. Temos uma slime. E que super chica. Então, para ativar slime aí com a cola de EVA, simplesmente deu muito certo, ó. Ó a textura. Ela fica cheia de fiozinhos. Parece uma teia de aranha, gente, ó. E também fica soltando bastante água, ó. Tá soltando bastante água. Muita água. E eu espero que ela não endureça rápido, gente. Mas, ó. Ela super estica. E, ó. Fica até meia clear. Fica uma slime meia cintilante. Também cola bastante no esmalte aqui. Mas essa receitinha foi super aprovada, gente. Super valeu a pena, ó. Temos uma slime ativada com água. E que ficou com uma textura muito bacana. Só gruda no esmalte, gente, ó. No esmalte, perdi aqui a minha esmaltação. Mas, ó. Super funcionou, gente. Sério. Amei. Esse ativador aí. Então, vocês podem testar aí na casa de vocês. E como vocês viram aí, gente. Nem tudo que tem aqui na internet, que muita gente diz que funciona, acaba dando certo. Pode ser que interfira pela marca da cola. Pode ser que interfira pela quantidade aí de produto que vocês colocam aí pra ativar a slime. Mas eu fiz a minha forma tradicional. E, infelizmente, gente, não deu certo. A última receitinha eu amei. Mas eu já havia testado lá no início do canal essa última receita. Eu achei super bacana. Inclusive, além de ativar com água, ela ativa com detergente, com shampoo, qualquer coisa que você jogar ali na cola de EVA. Vai sim ativar a sua cola. E, gente, estamos rumo aí a um milhão de inscritos. Então, convida um amigo, uma prima, mãe, a tia, avó, todo mundo a se inscrever aqui no canal. E também comente aqui embaixo pra mim qual o novo tipo de conteúdo que vocês querem ver por aqui. Porque slime, tem muita receita de slime igual no YouTube. A maioria das receitas são iguais. Claro que muda a quantidade, né? Uns youtubers fazem slime gigantes, outros fazem caseira. Mas eu quero muito introduzir um novo conteúdo e que vocês gostem aqui no canal. Então, um mega beijo. Se inscreve aí, se não for inscrito. Deixa o joinha e também comenta aqui embaixo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.